olá meus amores hoje eu venho para mais um desafio que eu fui desafiada pela estrela garden da claudete canal da claudete criado pela nilza melilli esse desafio então chama-se cores de vasos que representam as cores da nossa bandeira vou começar com esses três aqui meus amores espero que vocês gostem eu mesma fiz ele a mão eu mesma pintei esse eu vou dar uma rodadinha para vocês verem que ele ficou diferente então aqui tem o passarinho verde e atrás o azul e vamos então meus amores para mais outros vasos com as cores da nossa bandeira olha que lindo aqui eu tenho uma deb aqui umas aorte uma aorte retusa esta essa é aquela rabinha de lagartixa e essa é uma uma gastéria essa é albert bainez este vasinho então com a cor da bandeira e aqui meus amores eu tenho mais este este cacto olha que lindo verde este azul também que representa as cores da bandeira tenho esta aqui olha que lindeza que ela está vindo para cá eu tenho esta pegônia também no vaso azul aqui tenho esta lambari roxo no vaso azul também não é um azul forte mas é um azul e aqui meus amores eu tenho esses três olha que linda essa peperômia este vaso branco este verde uma equivéria cubanita e aqui meus amores eu tenho uma cali argêntia neste vaso branco então e aqui meus amores eu tenho essa cuia azul com essa aorte proactata está linda cheia de brutinhos então vamos aqui para mais um verdinho um verdinho pendente não sei se no vídeo vai aparecer mas ele é um vasinho verde um verde claro mas vamos considerar que seja verde com este lindíssimo cedo olha a fofura essa não ia mostrar mas vou mostrar meus amores aqui tem um lapete verde também com esta 11 horas que está desenvolvendo aí e vamos ao próximo aqui meus amores eu tenho este vaso verde reciclado com esta planta lindíssima que é a planta o amores e resina não sei se vocês conhecem aqui tem este outro vaso verde com esta linda olhem as cores que maravilha lindíssima amo amo de paixão esta planta lindíssima e aí ó Seguindo aqui então, meus amores, eu tenho este vaso azul também, que é um vaso cachepô. Então, aqui está a minha maravilhosa orquídea, a minha orquídea borboleta, lindíssima essa orquídea. Então, aqui, meus amores, mais um cachepô azul também, com as cores da bandeira, ok? Vamos aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho este amarelo, também que representa as cores da bandeira, com um senécio jacobicene, lindo. E aqui, tenho este outro vaso pendente, branco, que também representa as cores da bandeira. Com esta planta lindíssima. Sou apaixonada nesta planta. E descendo aqui então, meus amores, eu tenho mais este lindo barco. Olha como ele é lindo. Era um cachepô, mas na verdade eu plantei diretamente nele. Olha que fofura. Era para ser um cachepô, né? Mas eu não resisti. Este vasinho lindo também. Eu plantei diretamente nele. E também tenho esses vasinhos aqui, com azul, que foi um projeto que eu fiz plantando em pote de margarina. Ok? Ficou lindinho. Olha. E subindo aqui, meus amores, eu tenho este outro, branco aqui. Ele está meio feinho. Meu Plectrantus prostatum. Este aqui, meus amores, eu esqueci de falar o nome. É a Crassula pelucida. Ok? E aqui então, meus amores, eu tenho este capacete azul. Que eu também considero. Um azul. Com as cores da bandeira. Olha que lindo. Lindo, lindo. Olha isto. Lindíssimo. Ele está aí com o meu rabo de rato. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ele está aí cheio de brotinhos. Então, aqui, meus amores, também. Eu tenho dois vasos azuis. Este de bloco. E este é um... Era um vaso daqueles... Acho que é acrílico. Não sei. Ele está meio desbotado. Vou ter que dar um retoque nele. Olha o broto do meu cacto. Está lindo. Eu não sei o nome deste cacto. Subindo. Vou mostrando junto o parafuso. Olha como eles estão lindos. Maravilhosos. Então, aqui, meus amores. Eu tenho mais estes dois vasos aqui. Este azul. Com esta linda mãe de milhares. Está lindíssima. Linda, linda. Olha quanto ela está cheinha E Este outro também Verde, quer dizer, perdão Cheio de mudinhas Da Carnicolor Então, meus amores Vamos aí que eu vou mostrar Mais um para vocês E logo vou finalizar o vídeo Para não ficar muito grande Olha este vaso verde Que lindo Também representa As cores da bandeira Lindíssimo Com este lindo Cacto Leucotricha Olhem, meus amores Vou mostrar ele assim mais de cima Mais de perto Para vocês verem como ele está lindo Então, este é o meu Monstrão Leucotricha Ele fica enorme Lindo, lindo E aqui, meus amores Eu tenho mais um vasinho branco aqui Escondidinho ali Com a minha pálida Minha equiveria pálida E Esse Essa jardineira linda aqui Com essas equiverias Eu não tenho bem certeza, meus amores Mas eu acho que ela seja Olha como ela está apertadinha A jardineira pequena A imbricata Ou a glauca A secunda Não tenho certeza Como eu já disse E aqui eu tenho outra Jardineira, meus amores É da mesma Comprei as duas iguais Também com o verde Que representa As cores da bandeira do Brasil Com estes cactos Maravilhosos Aqui eu tenho Esta É o rubro tic-tum Uma fantome Outro rubro tic-tum Aquela que dá Aquelas rosinhas Não lembro Não Não é as rosinhas Aquela acho que é mais comum Este branco Este é o cacto branco Tem aquele outro azul Ali escondidinho Que a florzinha está morrendo Nem vou mostrar Para vocês Os galhos O foco do vídeo É mostrar os vasos Com as cores da bandeira Então Eu falo o nome aqui Das plantas Porque sempre tem alguém curioso Para saber o nome das plantas Este é um branco Também Com O meu linduxo Meu rabo de sereia Meus amores Então Eu vou Finalizar o vídeo aqui E pedir que vocês Visitem O canal Da Claudete Que é o Estrela Garden E A Nilza Melilli Que foi A criadora Então Deste desafio Agradeço a todos Por estarem comigo Do começo Até o fim Deste vídeo Vou terminar Nesta linda Aqui Que ela O vaso Não é verde Mas A planta é E também Representa A cor Da bandeira Derem uma passadinha Lá Meus amores Nesses canais Vocês não vão Se arrepender Agradeço A todos Que estiveram Comigo Do começo Até o fim Fiquem todos Com Deus E até o próximo Vídeo Se Deus Assim Nos permitir Tchau Tchau